A primeira coisa que então eu vou te mostrar é o seguinte, como que você constrói a máquina de renda? Primeira coisa, você tem que entender a lógica por trás da máquina de renda. A lógica por trás da máquina de renda é muito simples. Pessoas que têm uma mente pobre, que têm uma mente que tem uma dificuldade de gerar renda, como é que elas pensam? Elas ganham dinheiro e elas gastam. Então, se sobrar, elas aplicam para ter renda, não é assim? Então pensa bem, na maioria das pessoas que a gente conhece, ela trabalha, ganha um salário, não é isso? Ela pega o salário, paga as contas, faz a viagem, compra uma coisa, compra uma roupa, se sobrar, ela põe no banco. Só que lógico que na maioria das vezes não sobra, porque essa pessoa está acostumada a gastar primeiro. Como é que as pessoas que fazem renda pensam? Pensam grande. Então veja a diferença. Como é que elas fazem? Ela faz o dinheiro novo com o trabalho. Aí ela investe primeiro. No investimento que ela faz, ela vai ter renda. Depois é que ela vai consumir. Então olha só a diferença, tá? Eu vou repetir bem devagar, porque você tem que entender isso. Na primeira aula eu expliquei a diferença de ativo e passivo. Exatamente o que eu estou falando agora. Como é que as pessoas normalmente vivem? Por isso que elas estão todas ferradas financeiramente. Ela ganha dinheiro, gasta para danar, gasta por impulso, compra coisa, tem presentinho, tem o batizado do fulano, tem que levar alguma coisinha. Não, mas tem uma viagem. O outro, não, mas vem para cá que tem uma festa final de semana. Você traz isso, você traz aquilo. Ah não, mas fulano trocou de carro, tem uma promoção, vou trocar também. Gasta. Aí a pessoa fala, ai, eu não tenho dinheiro economizado, eu não sei para onde meu dinheiro vai. Ué, mas lógico, você só ganha e gasta. Não vai ter dinheiro nunca. Você pode ganhar 100 mil reais por mês. Você vai fazer do mesmo jeito. Como é que as pessoas prósperas fazem? Estou te ensinando isso aqui. Isso aqui não sou eu que estou falando, as pesquisas mostram isso. Como é que as pessoas prósperas fazem? E foi o que eu usei comigo lá atrás. Primeiro você gera renda, você só gasta depois. Então olha só, gente, isso é um paradigma completamente diferente. Primeiro você trabalha, você gera dinheiro, você investe. Você tem que aprender a investir, vou te mostrar hoje. O investimento vai gerar renda. Depois que você gerar a sua renda, aí muda o jogo. Aí você consome. Então você só consome depois da renda. Veja, as pessoas que não vão crescer financeiramente, elas consomem para depois ter renda. No nosso caso, a gente tem renda para depois consumir. Faz sentido isso? Então presta atenção. Isso é uma mudança de paradigma para a maioria de vocês. Eu estou sendo muito claro. Se você não tem reserva de emergência, você não tem que pensar em viajar. Ah, isso é polêmico. Mas eu estou sendo muito assertivo contigo. Vocês estão aqui para eu te ensinar? Estou te mostrando o caminho. Não estou dizendo que é fácil, que é gostoso. Se você não tem reserva de emergência, você tem que economizar, criatura. Sabe, se você ainda não tem a sua reserva mínima de tranquilidade, você não tem que ficar comprando roupa. Use o que você tem. Entendeu? Se você ainda não tem a sua reserva, você não tem que ficar pintando casa. Você não tem que ficar gastando dinheiro com coisas que não são estritamente necessárias. O que é estritamente necessário? A sua segurança. Você só vai pensar em outras coisas depois. Gente, a gente tem que se sacrificar pelas coisas certas. Por isso que as pessoas que fazem fortuna, elas são poucas no mundo. Porque elas fazem aquilo que a maioria não tem coragem. A maioria quer prazer imediato. A maioria quer pegar o salário e gastar no dia seguinte. Entendeu? A maioria não tem a paciência de esperar um, dois, três, quatro, cinco anos para um objetivo. Então, o que vai acontecer? Você sempre vai ser pobre ou limitado financeiramente. Entende? Isso é assim em qualquer lugar do mundo. Então, é muito importante que você mude completamente o paradigma. É só assim que você tem chance de ganhar esse jogo. Entendeu? Só assim. Muitos dos alunos do coach financeiro chegaram pra mim gastando dinheiro. Sabe? Muitos chegam literalmente porque foi o que aprendeu. Com pai, com mãe, com marido, durante 20, 30, 40, 50 anos. 60 anos e viveram assim. Então, eu falo, não, não. Nós vamos montar reserva. Aí, todo mundo, mas eu quero... Ah, vai montar reserva. Ah, mas eu quero ir pra bolsa. Não, você vai montar reserva. Tem uma ordem aqui. Tem que botar ordem nessa bagunça. Entendeu? Você só vai correr risco quando você montar reserva. Então, nós vamos juntos montar reserva. Aí, eu te mostro onde você monta reserva, qual lugar que você investe a sua reserva, como você faz essa reserva. Mas, nós vamos fazer. Por que eu falo de renda extra, meu filho? Porque quando você constrói renda extra, você acelera o teu processo. Entendeu? Mas, se você fica de braço cruzado, sempre inventando uma desculpa pra gastar com coisas que não vão trazer dinheiro pro seu bolso, que é o passivo, aí ferra tudo. Você entende o drama da situação? Então, tem que mudar. Por isso que eu tô te falando. Mas, você não pensar grande, você já pula do barco agora, porque você já não tem chance nenhuma. Tem que pensar grande. Beleza? Bem, dito isso, vamos lá. Eu vou te ensinar, então, algumas estratégias populares na construção de renda e renda passiva. Primeira delas. Gente, pare de preguiça. Eu sei que a maioria de vocês tem preguiça, essa é a expressão, de aprender a como usar a internet como uma fonte de renda. Vocês estão perdendo tempo. Vocês não têm noção disso. Quem aqui gostaria de ganhar dinheiro pela internet? Criar uma fonte de renda. Não tô falando que você tem que substituir, não tô falando que você sair do emprego, não tô falando que você... Não, não é isso. Além do que você já tem, da aposentadoria, do seu emprego, seja o que for, quem gostaria de fazer renda extra? Quando eu falo renda extra, é você criar algo na internet, usando as regras do juro. Por que que eu sou fã da internet? Todo lançamento eu falo disso. Toda semana de coach financeiro eu falo disso. Por um motivo muito simples. É aqui que tem as três liberdades. Você não tem três liberdades fazendo uma renda extra na sua cidade. Porque se você abrir mais um negócio, o que que vai acontecer? Você vai ser prisioneiro do seu negócio. Aí eu abri mais uma loja, parabéns pra você. Mas você vai ter que estar em mais um negócio. Entendeu? Você não consegue viajar. Você tá preso. A internet não. Se você cria um negócio virtual, você pode viajar pra qualquer lugar e o seu negócio vai com você. No celular. Você entende a liberdade que isso traz? Entende? E o que é mais lindo nisso? Qualquer pessoa pode começar. Porque a internet é democrática, gente. Essa é a diferença da internet. Veja, quantas pessoas a gente viu saindo do zero e que se tornaram influencers hoje? A maioria das pessoas saiu do zero. Sabe? Cada um vai encontrar o seu meio. Entende? Mas a internet é um grande mundo pra você explorar. Então tem gente que vai se tornar um youtuber, um tiktoker, um instagramer. Tem pessoas que vão se tornar populares, vão fazer a venda de seu conteúdo pra marcas. Tem pessoas que vão fazer entregas de conteúdo. Tem pessoas que vão vender produtos, serviços. Mas é muito importante você entender que a internet está aqui para te auxiliar. Isso é fundamental. Então você tem que entender na sua área como a internet pode ser um extra. E aqui você tem um mar de possibilidades. Por quê? Porque a internet é escalável. Você consegue entender isso? A internet é escalável. Olha, nós temos hoje, em língua portuguesa, eu vou arredondar, tá? O mercado consumidor aí, sabe? Vamos falar por baixo de 200 milhões de pessoas no mundo. Olha, Ricardo, mas tem muito mais sim. Eu tô falando de adulto, né? Tô tirando as crianças. Claro, você tem Brasil, Portugal, né? País que falam português lá na África. Mas vamos que se você tem 200 milhões de pessoas no planeta, não tem mais, tá? Mais que tenham 12 anos acima, 15 anos acima, que possam comprar seus produtos e serviços. Mas vamos ficar com 200 milhões. Isso só pra português. Só que fala português. O que é que é um negócio escalável? Você vende pra um monte de gente. Você entendeu? Não é uma pessoa só. Pensa nisso. Olha a diferença. Você é médico. Você é um excelente médico. Qual que é o máximo que você consegue? Encher uma agenda. Você concorda? Ah, quantos pacientes você atende por dia? Ah, eu atendo sete, oito pacientes quando a agenda tá cheia. Tá, mas quanto você consegue trabalhar? Ah, segunda, sexta. Beleza. Então você vai atender 40 consultas numa semana, 160 no mês. Agenda cheiaça. Beleza. Acabou. Você não consegue mais nada. Agora, se você é médico e você cria um e-book ensinando a pessoa a lidar com uma doença rara, e esse e-book vende, você pode vender pra mil pessoas por mês. E você só trabalha uma vez. Presta atenção. O que você acha que é mais interessante? Você trabalha todos os dias, oito, nove horas por dia, cinco vezes na semana, pra ganhar X. Ou você ganhar cinco vezes mais trabalhando uma única vez. Como assim, Ricardo? É isso que eu tô te falando. É mágica de pensar grande. Porque é isso que as pessoas fazem. Você entende isso, a diferença? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com nutrição. Eu não vou nem entrar em quanto essas pessoas ganham, que vocês não vão acreditar. Mas te garanto, na casa dos milhões, milhões, milhares, milhões. O que você acha? Você ser um nutricionista que atende uma pessoa uma vez, cobra 150 reais, sei lá, 300 reais que seja uma consulta, ou você criar um programa alimentar que vai revolucionar um sistema das pessoas seguirem dieta e você vender pra um monte de gente. Isso é ser escalável. Então, a internet é escalável. Você tem que aprender a fazer isso. É o que eu mais ensino. Eu tenho um curso maravilhoso de e-books. Por quê? Porque isso é o ouro. É o ouro. Se você aprender a fazer isso, é o ouro. Aí a pessoa fala, Ricardo, mas eu tenho que ter conteúdo. Mas todo mundo tem conteúdo. Você acha que você não tem conteúdo. Todas as pessoas têm que não tiver. Vai buscar. Construa algo. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Vamos lá. O que você faz bem feito? Aí tem gente que fala, eu só sei cozinhar. Só sabe cozinhar? Você tem noção de quantas pessoas assistem programas hoje na televisão de pessoas que cozinham? Se você, por exemplo, sabe como fazer comida japonesa? Você tem noção de quantas pessoas pagariam por um curso de comida japonesa? Eu pagaria, por exemplo. Porque eu adoro comida japonesa e não sei fazer. Se você me vendesse um curso de comida japonesa por 397 reais, eu compraria agora. E um monte de gente. Ah, Ricardo, mas eu só sei fazer bolos fitness. Você tem noção de quantas pessoas querem aprender a fazer bolos fitness gostosos? Se você sabe, você tem que vender isso para um monte de gente. Entende? Ricardo, eu sei fazer crochê. Ricardo, eu sei cuidar de crianças. Ah, eu sou pedagoga. Eu dei aula durante muitos anos. Mas que conteúdo exclusivo você tem? Ah, eu sei como lidar com autistas. Eu conheci recentemente um especialista que ensina mães a lidar com crianças com autismo. Entende? Então você constrói o seu processo. Hoje mesmo, você deve ter notado, de ontem para hoje. Fui cortar o cabelo, né? Cortei o cabelo. O Rafa, né? Que corta o meu cabelo. Ele, a gente sempre conversa sobre isso. E ele teve a oportunidade, recentemente, de fazer um curso online, sabe? De gestão de salão de beleza. Quer dizer, existe um barbeiro que criou um curso online de gestão de salão de beleza e vende para um monte de gente. Então você precisa entender isso. Então eu estou aqui para abrir a tua cabeça. E eu te digo mais. A máquina do dinheiro, não é em você só ter o infoproduto, lógico, né? Você tem que aprender a fazer os cálculos e ver o dinheiro que isso dá. Estão prontos aí para a cabeça abrir de vocês? Olha que números lindos, gente. Presta atenção. Vamos supor que você escreva um e-book. Eu vou te... Pode ficar tranquilo que eu tenho esse curso e eu vou dar ele para vocês. Para aqueles que forem nossos alunos. Imagina só. Você tem um e-book. Você aprende a fazer um e-book. Pode ficar tranquilo que eu te ensino isso lá no projeto. Você pega o seu e-book. Qualquer coisa que você quiser. Eu estou pegando um e-book baratinho. R$ 49,00. Você escreve um e-book com sistemas. R$ 49,00 você vai vender. Se você vender 100 e-books, não vai ser muita coisa. Mas você vai receber R$ 490,00. Você concorda? Mas se você aprender a vender os seus e-books e você vende para mil pessoas, são R$ 49,00. Bem, se você entender o sistema de vendas e você vender para 10 mil pessoas, nós estamos falando de R$ 499,00. Pergunta. Quem é que gostaria de ganhar R$ 499,00? Não é nem ganhar, né? Ganhar não. Fazer. Quem é que gostaria de fazer R$ 499,00? Eu vou esperar a resposta. Aí você já fala, Ricardo, mas não é fácil. Mas e o que é fácil? E o que é fácil? Gastar dinheiro a tua é fácil? Trabalhar, trabalhar para você receber um dinheiro que não paga as suas contas é fácil? É isso que você quer fazer para o resto da vida? Já que você já faz um monte de coisa difícil, aprende a fazer uma coisa difícil que vai resolver o seu problema financeiro. Entendeu? Então assim, gente, isso aqui eu não estou inventando não, isso acontece todo santo dia. Vocês estão entendendo? Vocês têm internet, não tem? Na hora que você entra no YouTube, você vê os anúncios que aparecem para você? Na hora que você está no Instagram e no Facebook, você viu quantos anúncios aparecem para você? São de pessoas que estão fazendo isso, que eu estou tentando abrir a tua cabeça para você começar a aprender a fazer. Ah, mas eu não quero escrever e-book. Beleza, não tem problema. Se você não quiser escrever um e-book, não tem problema. Você pode gravar um curso. É a mesma coisa. Vamos lá. Estou te dando... Gente, mastigado. Presta atenção. Eu estou dando mastigado isso aqui para vocês. Olha a sequência. Você vai criar o seu e-book ou gravar o seu curso? Você vai aprender a fazer isso. Aí você vai hospedar o produto. É assim que funciona. Então fui lá, criei o meu e-book. Beleza. Aí eu vou hospedar. Então tem que ter uma plataforma que você hospeda. Tem plataformas que são gratuitas que você hospeda. Elas vão cobrar um porcentual só se vender. Então você não tem custo fixo. Te dá toda a estrutura de pagamento, toda a estrutura de suporte para vender. Olha que coisa linda. Você não precisa nem pagar por isso. Aí você vai ter redes sociais. Você tem que aprender a divulgar o seu produto. Então se você aprende a como divulgar o seu produto, olha só que diferença linda. Você vai começar a divulgar o seu produto. E aí naquilo que você começar a divulgar o seu produto, você vai ter um sistema girando para você. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Entendeu? Muito grande. Então é essa que é a grande diferença que eu quero mostrar para vocês. Então olha só. Vamos de novo. Qual é a vantagem de você usar a internet? Você tem que aprender a criar e-books ou cursos baratos ou mais caros. Eu dei o nome de R$49,90 porque é baratinho. Pode ser R$97,90, pode ser R$88,00, pode ser R$25,00, pode ser R$150,00, R$380,00, pode ser R$1.000,00, R$15.000, R$50.000,00, R$50.000,00. Entende? Eu só estou te mostrando que se você criar uma máquina de vendas aqui, cria o produto, hospeda ele, sabe fazer a divulgação, você faz isso de onde você estiver, do interior do Amazonas, se tiver internet. Entendeu? Do interior de Minas, onde a gente mora aqui, se tiver internet. Do interior de São Paulo, se tiver internet. De qualquer lugar do planeta. Você vai passear na Itália. Você está vendo o seu dinheiro. Você entendeu? Então você pode fazer qualquer coisa. Mas isso é um projeto. Então você multiplica todo o processo. Isso acaba ajudando vocês a entenderem todo o sistema da forma como ele é possível ser feito. Então isso vai fazer uma diferença muito grande. Então a minha pergunta para vocês é o seguinte. Isso te interessa? Isso te interessa? Sim ou não? Vou fazer de novo o processo. Se você vende, entendeu? Olha que interessante. Se você vende 100 de qualquer coisa, você vai ter bastante dinheiro. Aqui faltou um zero, viu gente? Vocês têm razão. Aqui é R$4.900,00. É R$4.900,00. Mas se você vende 100, você tem R$4.900,00. Se você vende 1.000, você tem R$49.000,00. Se você vende 10.000, você tem R$499,00. Então de qualquer coisa. Quem quer aprender a fazer isso? Vocês estão entendendo? Eu não estou inventando a roda. A roda está girando. Gente, vocês notaram? Vocês notaram? Na época da pandemia, como a internet cresceu? Veja. Os negócios offline fecharam. Mas os negócios online bombaram. Não caiu a ficha ainda? Por quê? A internet veio para ficar. Por isso que eu estou te falando. Eu estou explicando o tempo. Gente, eu estou falando disso. Tem três anos. Uma hora abre a tua cabeça. Espero que abra tempo. Antes de você morrer. Estou falando sério. ou antes que outra pessoa pegue a sua ideia e ganhe dinheiro na sua frente. Porque eu estou te falando. Tem três, quatro anos que eu falo a mesma coisa. A mesma coisa. Isso aqui não é novo, não. Eu já falei isso em outros lançamentos. Meus alunos que estão botando em prática estão começando a mergulhar no nível maravilhoso. Então, veja. Eu estou sendo muito honesto como tudo que eu faço. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não dá trabalho. Eu acho que está muito claro isso. Não, você tem que estudar. Obviamente, você vai trabalhar o seu material. Você vai aprender a fazer divulgação. Existe uma estrutura. Mas você está entendendo que isso liberta você? Você está entendendo que se você vender pouco já te dá muito dinheiro? Como renda... Gente, eu vou de renda extra. Eu vou de renda extra. Vocês estão entendendo? Então, assim. Enquanto você fica chorando um monte de gente vende lenço. Enquanto você fica reclamando chorando as pitangas tem pessoas que estão fazendo. Entende? Isso que eu estou mostrando esse cálculo para vocês é a lógica do Netflix. O Netflix divulgou o balanço deles antes de ontem. Para quem acompanha a Bolsa Internacional. O Netflix aumentou em 13 milhões de usuários nos últimos anos, nos últimos meses a base deles lá na Ásia. Então, o que é o negócio do Netflix? Isso aqui, ué. Quem tem Netflix? O que você faz? Você não paga uma mensalidade? Ah, sei lá, quanto que é a sua? R$29,90. Tudo bem, R$29,90 não deixa a pessoa rica. Mas se você tem 500 milhões de pessoas pagando R$29,90 ao redor do mundo, deixa. A Netflix é uma empresa bilionária. Por que vocês acham que eles estão investindo nas próprias séries? Eles compram filmes de outros lugares? Por causa da base. É o negócio da Netflix. É o negócio constante. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL